E esse teste da Zika aí eu nem preciso ver o clipe velho eu fiquei chateado cara eu fiquei chateado porque no fundo eu não acredito na Zika tá ligado no fundo eu não acredito na Zika e aí às vezes eu faço uns negócios para querer se provar que não existe não toca três vezes no mesmo dia tem coisa é o Deco será que ele joga joga nada joga nada a cara porra galês porra eu juro que foi para testar Michel eu juro que foi para testar cara eu nunca vi esse cara que que é isso mano olha eu acho que esse cara ganhou eu tô acreditando que absurdo é muito forte é muito forte é muito forte é E aí E aí E aí e por que que eu dou uma bala seca que nem eles vai ser porque o velho o nosso velho que até sem graça agora não é possível negócio desse não cara é muito bom mano é muito bom E aí 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 E